Na Serra, dia de instabilidade, possibilidade de chuva, a máxima não passa dos 22 graus. Na região norte, podem ocorrer pancadas de chuvas isoladas durante todo o dia. A máxima chega aos 31 graus. No oeste, muitas nuvens e chuva em algumas áreas. Temperatura máxima de 26 graus. No Vale do Itajaí, muita instabilidade e pancadas de chuva. Termômetros registram até 27 graus. Na região sul, dia chuvoso e com muita nebulosidade. Máxima de 24 graus. Na Grande Florianópolis, muitas nuvens e pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Máxima de 28 graus.